E sobre o Barcelona, as coisas que não aconteceram como a gente queria, para mim agora ficou para trás, eu estou aqui num novo desafio, num novo grande clube e espero poder ficar por muito tempo aqui e conquistar bastante coisa. Com certeza é aqui no Bayern, pela grandeza do clube, pela história do clube, é um clube que em cada competição tem a responsabilidade e as expectativas de conquistar os grandes títulos na temporada. E óbvio que a Champions é um deles, então com certeza eu venho para trabalhar, dar meu máximo, aprender com os companheiros, com a comissão e fazer o meu melhor para junto com meus companheiros conseguir buscar os títulos importantes, porque são a Budas Liga, a Copa e com certeza a Champions.